Nação, entre em campo para comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Vamos lá, Nação. Compre o Campeonato Carioca pela Flá TV+, para assistir de um jeito diferente. Uma transmissão com imagens da partida e totalmente rubro-negra, nos Jogos do Flamengo. Narrador e comentarista rubro-negros, pré-jogo com convidados rubro-negros e pós-jogo com coletiva completa. Todos os Jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. Compre agora o Campeonato Carioca na Flá TV+. Todo dinheiro arrecadado vai para o futebol do Flamengo. Vamos! Oi, eu sou a Vanessa Cosi de Castro, mas todos me conhecem como Vanessa Cosi. Tenho 36 anos, sou nascida em São Paulo, a capital, e aqui no Flamengo eu pratico remo olímpico. Antes de ser atleta de remo, eu fui atleta de natação. Muita gente não sabe, por 12 anos. E aí eu estava há uns 5 anos sem fazer uma atividade física competitiva. Conheci uma pessoa que hoje é meu marido, e ele era remador. A gente começou a namorar e eu conheci o remo através dele. Depois de uns 3 anos que eu já estava com ele, ele falou, Ah, vai lá tentar a Remax, já foi atleta, você gosta do esporte. E aí eu fui uma vez e já me apaixonei pelo esporte, foi assim que começou. Com 32 anos, 3 anos depois, eu consegui já me classificar para a Olimpíada. E antes disso, ainda tive minha filha, que nasceu quando eu tinha 30 anos. Um ano e meio depois, eu estava classificada para a Olimpíada. Eu sou campeã brasileira na minha categoria, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020. No duble, eu já conquistei o Campeonato Sul-Americano, a classificação olímpica. Fiquei em 9º lugar na Copa do Mundo, no duble leve. E nas Olimpíadas a gente ficou com a 15ª colocação. Terceiro lugar nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, que aconteceu em 2018. E o ano passado, em 2019, eu fui competir os Jogos Pan-Americanos. Fui skif leve, fiquei em 5º lugar. E acabei tendo uma fratura no pé um mês antes da competição, mas consegui ainda participar da competição e conquistar a 5ª colocação. O resultado mais recente foi de 2020, que eu conquistei o 1º lugar na seletiva nacional aqui do Brasil. Competir as Olimpíadas é o objetivo de qualquer atleta de alto rendimento, sendo em casa a emoção dobra, triplica, porque as pessoas ficavam gritando meu nome, pessoas que eu nem conhecia. E isso, ao mesmo tempo que me dava muita gana de vencer, também me lembrava a responsabilidade que eu tinha de representar meu país dentro do meu país. Mas foi emocionante. Eu lembro muito bem que nos 250 finais, que a arquibancada ficava muito próxima aqui, e a gente escutava as pessoas gritando, vai Brasil, batendo os pés no chão. Aquilo parecia uma energia extra que te levava em rumo à linha de chegada. Então, assim, foi uma experiência incrível, e é por isso que eu estou aqui treinando mais 4 anos para classificar para as Olimpíadas de Tóquio. O momento olímpico, para mim, marcante foi ver o Bolt vencer, porque ele é um dos meus ídolos no esporte, o Sam Bolt, que não é da minha modalidade, atletismo, mas ele é super carismático, né? Eu admiro muito ele como atleta, as conquistas que ele teve, porque eu sei a dificuldade que é para você chegar numa Olimpíada apenas com o objetivo de estar lá e participar. E ele conseguiu o feito de ser o atleta mais rápido do mundo por 3 anos na modalidade. A modalidade é um feito extraordinário. Então, eu ver ele vencer com toda a pressão que ele tinha mesmo de continuar conquistando o título, para mim foi um momento olímpico muito marcante, porque eu estava aqui participando das mesmas Olimpíadas que ele. Então, para mim, isso foi emocionante. A minha primeira inspiração no remo foi meu marido, que ele foi atleta de remo por muitos anos, e sempre admirei ele fazendo esporte, tecnicamente, com postura de atleta. E quando eu comecei, ele sempre me incentivou muito, né? Ele, toda a minha família me incentivou bastante. Assim, no remo internacional, atualmente quem eu admiro e quem eu sempre estou observando são as garotas da minha categoria, que são da Holanda, que são um barco para mim como referência de desempenho e técnico. A minha principal meta como atleta de remo é me tornar a melhor atleta que eu possa ser na modalidade, né? Em termos olímpicos, eu gostaria muito de chegar numa final A, que já seria um grande efeito para o país, porque a melhor classificação do país na nossa modalidade feminina foi a final C. Eu acho que a minha meta é entrar nessa final A, né? E, individualmente, a minha meta é participar de alguma Copa do Mundo. Fala, Nação Rubro Negra. Eu sou a Vanessa Kosi, atleta olímpica de remo aqui do Flamengo. Convido todos vocês para acompanhar a competição do pré-olímpico, que vai acontecer aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, de 4 a 6 de março. Eu e minha parceira estamos nos esforçando bastante para conquistar essa vaga e contamos com a torcida de vocês.